Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Angelo Rios aqui e vamos para mais um vídeo de tutorial que é diretamente do computador e eu vou mostrar para vocês como fazer esse esquema aqui, que alguém, para ser mais exato, João Cláudio, João Cláudio comentou aqui em um vídeo que nós temos aqui no canal, perguntando se é possível fazer esse esquema aqui, tem como eu mostrar como faz esse esquema aqui, esse esquema aqui, de você colocar a capa do CD com a sobrecapa no fundo, desfocado com um fundo mais escuro, um pouquinho aqui com o nome da música, o nome do autor e tal, para postar no seu canal do Youtube, isso aqui vale para tudo, inclusive para quem tem músicas inéditas, você que já gravou, tem aquele CD antigo seu guardado, as suas músicas, tem um trabalho seu e quer divulgar, quer colocar no Youtube, é muito bom você colocar dessa forma, tem tela em movimento, não tem nada, é só uma tela parada mesmo, sabe? Bem bacana esse esquema aqui, eu já tinha ensinado o pessoal a fazer desse jeito aqui, de colocar, de você colocar o CD rodando, postando um CD rodando, eu vou ensinar você a fazer o esquema aqui, desse exato modelo aqui, no computador, e vale ressaltar que você pode utilizar um computador muito básico, para provar para vocês, eu vou mostrar aqui a configuração do meu computador, que na verdade é um notebook, que é muito básico, é um basicão, tá? É um Core i3 da primeira geração, muito antigo, tem mais de 12 anos esse processador, 4GB de RAM, 4GB de RAM, memória muito pouca mesmo, e aqui nesse, ele comentou, o Claudio comentou, nesse vídeo aqui que eu tenho, que eu mostro, é um vídeo que tem mais de um ano, de março do ano passado, que eu mostro como colocar o CD rodando, é isso aqui, como você coloca o CD rodando, olha lá, que legal, deixa eu colocar aqui no final do vídeo, para vocês verem como que ficou o resultado final ali, olha, você coloca a capa, né, e olha lá, o CD rodando, olha, o CD fica rodando durante a música, a capa e o CD rodando, mas o Claudio quer que eu ensine a fazer esse modelo aqui, olha, sem CD rodando, sem nada em movimento, só a capa, o fundo desfocado e as letras, bom, para isso nós vamos utilizar um programa, tá? Que é o Sony Vegas, na verdade é o Magic Vegas agora, mas ainda é Sony Vegas, e para mostrar aqui as configurações do meu computador, que você pode usar um computador bem básico mesmo, bem caseiro, um notebook que você tiver jogado aí, eu vou mostrar aqui as configurações aqui do meu computador, olha só, é um processador i3 de 2.40 GHz, ou seja, muito fraco, né, essa velocidade aqui é de Celeron, da primeira geração esse aqui, tá, é um i3 primeira geração, ele tem mais de 12 anos aí de idade, 4GB de RAM, tá bom, então assim, é um computador muito básico mesmo, eu instalei o Windows 10 aqui, e depois se você quiser que eu deixe aí um vídeo ensinando a instalar o Windows 10 com o código de ativação aqui válido pela Microsoft, depois eu deixo aí, deixa aí nos comentários que eu vou publicar, tá bom, vou postar um vídeo também, vamos lá, como é que nós vamos fazer, você vai precisar comprar esse programinha aqui ó, o MagicS Vegas Pro 17, tá, esse aqui, você não vai precisar comprar esse software, porque eu vou disponibilizar para vocês, eu vou disponibilizar para vocês com o patch, com o caseiro de ativação, tá, então eu vou abrir aqui ó, peço desculpas aí pela demora, porque o meu computador é mesmo muito lento, muito limitado, gente, mas é incrível, dá para fazer o nosso esqueminha aqui, vamos fazer melhor, eu vou fazer a arte sem ser a do, do, do padre, né, vou fazer a arte, é, com o trabalho independente, para não dar direitos autorais, é que não prejudicar meu vídeo, tá, mas é como exemplo, tá bom, então eu vou pegar aqui um trabalho independente meu, da minha banda de forró que eu tinha, né, vamos pegar aqui a capa da banda, moleca sem noção, que é uma banda de forró, vou pegar então agora a capa, tá aqui na pasta de downloads, aqui no Vegas, né, ó, tá aqui a minha capa, vou passar para cá, agora eu vou pegar uma música só, para a gente ir mais rápido, tá, aqui import mídia, vou vir aqui no meu HD externo, vou vir aqui moleca sem noção e vou colocar aqui a minha música, ah, novas renderizadas, vou pegar essa música aqui, ó, amor de verdade, remasterizada e completa, essa música aqui é minha, de minha autoria, vamos colocar a capa aqui, e vamos dar um, uma espechada nela, ó, aqui é o nosso preview, tá, aqui é o nosso preview, onde a gente vê o que está acontecendo no vídeo, então aqui já de cara nós vamos mexer aqui no preview, como que nós vamos mexer? Aqui, nós vamos vir aqui, ó, tá vendo, aqui nesse, nesse símbolo aqui, esse formato aqui, e vamos clicar com ele, vamos clicar nele, tá, aqui, aqui nós temos um outro preview, que é onde nós vamos fazer a alteração, vou aumentar um pouquinho aqui a imagem, para ficar de fácil visualização, vou tirar esse, ó, só diminuir um pouquinho aqui, para a gente ver ali o preview, aí, ó, a beleza, beleza, então, vou pegar aqui, ó, na setinha aqui, e vou dar uma puxada lá, ó, diminuiu, tá vendo, ele diminuiu, pronto, acho que esse tamanho aqui já tá bom, vou jogar ele aqui, ó, tá vendo aqui, gente, que tá dando isso aqui, ó, isso aqui é um probleminha que dá, né, é só a gente alterar o formato aqui, da modificação, a gente vai colocar no formato 4x3, aí, nós vamos ter que mexer de novo, acho que esse formato aqui não vai dar, ó, aqui, ó, tá vendo esse quadrado aqui, esse quadrado aqui tem que ser o mesmo quadrado da sua tela do computador, o formato da tela, então, acho que é o formato widescreen, pronto, o formato widescreen, isso, beleza, ó, agora, ele foi até lá no final, ó, tá vendo, legal, né, vou aumentar um pouquinho, aqui, assim, tá bom, ó, deixa ele aqui no cantinho, agora, eu vou colocar essa mesma capa, como uma subcapa lá no fundo, não é isso? Vamos apertar aqui, ó, marcar essa região toda, dois cliques aqui, e vamos no Ctrl C, vamos colocar aqui, ó, insert video trick, e vamos colocar essa aqui pra cima, e essa aqui marcar de baixo, vamos dar um Ctrl V, ó, viu? Sumiu aqui, sumiu porque o meu leitor aqui, ó, ele tá aqui, viu? Então, vamos colocar aqui, aqui, agora vamos nessa pista de baixo, onde nós vamos fazer a outra alteração, aquele botãozinho lá, vamos colocar aqui pra normalizar, pra centralizar, né, centralizar aqui, ó, Center, viu lá? O do fundo que nós vamos mexer, ó, a gente tá mexendo do fundo, tá? Um pouquinho Center, então vamos dar um zoom nele, pra ele ficar bem, ó, pra ele ficar o tamanho da tela, vamos colocar o tamanho da tela, viu? Legal, né? Vou colocar um pouquinho mais pra baixo, assim, ó, pra aparecer as asas ali da logo, aí, bacana, beleza, agora vamos colocar o efeito desfocado nele, fx, aqui, ó, fx, vamos colocar aqui o efeito desfocado, deixa eu procurar aqui o efeito desfocado, aqui, ó, Vegas The Fox, esse aqui, não dá dois cliques, é só um clique pra marcar, põe aqui adicionar, você vai adicionar ele, dá um ok, ele vai abrir, viu? Olha lá, já desfocou, ó, desfocou, só que desfocou muito, com um desfoque feio, pode colocar aqui algumas, já que já vem pré-definido, mas eu não gosto de nenhuma delas, tá vendo? Vou colocar aqui em default e vou ajustar aqui, vamos ajustar radiação, radiação eu gosto de deixar assim, sem nada, a orientação, aqui não vai dar nada, tem que colocar um pouquinho aqui, né? Ó, esse aqui é onde aumenta as cores, tá vendo? Eu gosto, eu gosto de tirar ele todo, aliás, colocar todo pra, pra ficar, né? Mais tranquilo, esse aqui eu não sei o que que faz, ó, faz alguma coisa lá que eu não tô percebendo direito, orientação, também não mexeu muito, e esse aqui, bom, eu quero deixar ele assim, ó, assim, assim tá bom, né, gente? xizinho pra sair, e agora como é que eu vou escurecer a tela? A escurecer a tela é a parte mais fácil, tá vendo aqui, ó, um pontinho azul, ó, os dois tem, ó, os dois canais de vídeo tem, você vai clicar com o dedo normal nele, e vai puxar, ó, lá, escureceu, ele é o fade em 1, ó, escureceu, vou deixar ela bem escurinha, tá vendo? Olha que legal, é o mesmo efeito daquele CD lá do, 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 daquele vídeo, né, do padre, o mesmo, tá? Vou puxar aqui essa, essa capa um pouquinho mais pra lateral, assim, ó, pronto, agora vamos colocar as letras, né, as letras aqui, vamos abrir mais um track aqui embaixo, ó, insert video track, ele veio pra cima, tá vendo? Não tem problema, como é texto, pode deixar aqui em cima mesmo, e vamos colocar aqui, ó, adicionar insert media, text media, insert text media, tá? Vai abrir uma caixa, uma aba aqui pra gente, com as, o formato das letras, né, e tal, aí eu vou colocar aqui, primeiro, ó, aqui tem que ter bastante atenção, você marca todo esse texto, sample text, e coloca aqui num tamanho, vou colocar no 9, é o menor tamanho, tem como você colocar menos, tá? Você pode colocar menor ainda, é, vou mudar essa fonte, que essa fonte é muito feia, vou colocar uma fonte, vou colocar uma fonte, adobe, não, vou colocar uma fonte mais, a fonte Arial, Arial, pronto, a fonte Arial é magnífica, vou deixar assim só pra mim, pra mim ver o que eu tô escrevendo, e vou colocar aqui, o nome da banda, né, não, primeiro eu vou colocar o nome da música, é, amor de verdade, é, o nome da música, posso até colocar aqui, ó, música, música, dois pontos, cadê? O que eu fiz? de novo, música, dois pontos, amor de verdade, ó, tecla aqui, verdade, música, amor de verdade, é, artista, 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 aí eu coloco banda, moleca, sem noção, coloco aqui, ano, ano, 2015, eu posso colocar aqui, gravadora, gravadora, ap, ap, produção, é, Ângelo, Ângelo Rios Produção, aí você coloca o que você quiser, é, ficou bem grande ali, ficou fora do, do esquema, você viu? então você vai aqui, ó, vai dar um CTRL A, vai vir nessa setinha aqui pra diminuir o tamanho da fonte, coloca, eu vou colocar aqui no meu caso, tamanho 9, ficou pegando aqui a lateral da tela, eu venho simplesmente aqui e arredo, olha só, viu? aí eu posso colocar aqui, ó, no, no mesmo nível aqui, horizontal do CD, né, da capa ali do CD, vamos colocar aqui, fecho, pronto, aí eu vou, pego aqui e coloco até lá no final da música, ó, aqui ainda não tem a música, aqui é só, né, agora que nós vamos colocar a música, olha aqui o arquivo da música em Wave, tá vendo? vou pegar aqui o arquivo da música, vou colocar aqui embaixo, insert track, ó, insert, aqui deu insert video track, porque eu selecionei uma pista de vídeo, então vou colocar aqui mais pra baixo, tá vendo esse espaço em branco aqui, espaço sem nada aqui no Vegas, você clica nele com o dedo direito e coloca insert audio track, então vai abrir uma pista de áudio, vou pegar lá o áudio, né, a música, arrastar e colocar aqui, olha lá o tamanho dela, ela vem até aqui no final, então nós vamos ter que puxar essas imagens até lá no final, tá? Vamos subir aqui mais um pouquinho, pega a outra, puxa até o final, pega o texto, puxa até o final, pronto, maravilha, já tá terminado, ó, vamos dar um play pra ouvir? Dar um play. Viu, gente? Muito fácil, não é? Muito fácil. Vamos renderizar. Pra renderizar, você dá dois cliques aqui, ó, ó, você viu que no primeiro clique ele ficou até aqui, né, essa caixinha aqui, ó, tá vendo? Ele tá ficando em azul lá, ele seleciona as pistas. Você tem que dar dois cliques pra ele selecionar tudo, tá? Tem que selecionar tudo e depois você dá um control A pra marcar as tracks que você deseja renderizar. Vamos bem aqui nessa setinha aqui, ó, nesse arquivo, renderar, render, vamos renderizar. Clica nele, espera abrir aqui a caixa de comando e a gente vai colocar, a gente vai salvar em o YouTube, se você vai subir esse vídeo pro seu canal no YouTube, você pode salvar em MP4, tá? O YouTube gosta do formato MP4. Então, nós vamos bem aqui em Magics, H, E, V, C, A, A, C, MP4. Clica lá. Vamos colocar aqui no formato 1080, que é o formato 2K ou até menos, né? Como é só uma capa parada, é uma imagem parada, eu vou colocar aqui no 720p mesmo, que é um formato já HD, já é um formato HD, o YouTube gosta do formato HD, mas se você quiser salvar em 1080p no formato Full HD, que é 2K, melhor ainda, o YouTube adora, tá bom? Então, mas eu vou colocar aqui pra gente renderizar rápido. Presta atenção aqui onde você vai salvar, eu vou colocar aqui no meu área de trabalho, desktop. Vou colocar o nome do arquivo, não apaga o MP4, tá? Você apaga até o ponto. Vou colocar aqui, vídeo, amor de verdade, verdade, teste. E vou salvar. Já tá tudo selecionado, eu vou clicar aqui em render. Render, vai renderizar o vídeo. Vou dar um pause aqui na nossa gravação, pra ele terminar de renderizar e eu mostrar pra vocês, tá bom? Bom, galera, tá aqui, já finalizou o processo de renderização do vídeo, demorou pra caramba, mas é por conta do computador. Tchau. 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 Tchau.